Legacy of Game Soul Reaver é um jogo eletrônico lançado em 1999, desenvolvido pela Crystal Dynamics. Este título de ação e aventura combina elementos de plataforma com uma narrativa rica atmosférica gótica. A história segue Raziel, um vampiro traidor ressuscitado, em sua busca por vingança contra seu ex-mestre vampiro, Cain. O jogo se destaca por seu enredo envolvente e personagens complexos, explorando temas de traição, redenção e a luta entre diferentes raças vampíricas. A jogabilidade inclui exploração de ambientes 3D, resolução de quebra-cabeças e combate contra inimigos variados. Uma característica única de Soul Reaver é a capacidade de Raziel de atravessar entre dois planos paralelos, um mundo material e um mundo espectral. Esta habilidade é crucial para superar obstáculos e resolver quebra-cabeças durante a jornada. Além disso, o jogo impressiona com sua estética sombria e trilha sonora atmosférica, contribuindo para a imersão na história. Soul Reaver recebeu elogios por sua narrativa envolvente e inovações na jogabilidade, solificando seu lugar como um clássico dos jogos eletrônicos. Na versão original planejada para Legacy of Kings, Soul Reaver, a trama teria incluído a busca de Raziel por seus irmãos, e a história teria se estendido para explorar mais a sociedade vampírica e a rivalidade entre clãs. Como, por exemplo, os Anciões, uma facção misteriosa e poderosa, teriam desempenhado um papel significativo na narrativa, mas muitos desses elementos foram simplificados ou cortados da versão final. A versão alternativa incluía até um final épico e marcante para a saga, que não foi reaproveitada. Algumas habilidades planejadas foram cortadas da versão final do jogo. Entre elas estava a capacidade de Raziel se transformar em outros vampiros derrotados, possuindo seus corpos e adquirindo suas habilidades especiais. Outra habilidade seria a Shift at Will, ou Mudar a Vontade, onde Raziel não necessitaria mais das fendas azuis, podendo alternar entre mundos em qualquer lugar. Inclusive essa habilidade pode ser acessada através de cheats na versão final. Interessante, né? Essa mecânica teria adicionado uma camada extra de estratégia e variedade ao jogo, mas acabou sendo deixada de lado durante o desenvolvimento. Muitas mudanças demonstraram os desafios enfrentados durante o processo de criação de Soul Weaver, e como as limitações de tempo e recursos muitas vezes impactam o desenvolvimento e conteúdo final dos jogos. Em Legacy of King Soul Weaver, a versão original do jogo tinha planos de incluir um confronto entre o protagonista Raziel e seu irmão Turrell, apresentando uma batalha épica entre dois vampiros. No entanto, essa interação e confronto foram cortados da versão final devido a desafios de desenvolvimento. Inclusive há também na arte e conceito, em arquivos perdidos, imagens de Turrell, e do que deveria ser o confronto entre ele e o vampirão azul. Há também referências de Turrell na versão final de Soul Weaver, como seu nome num dos túmulos do Sarofa, quando Raziel descobre suas origens. E também os Turrell, que são aqueles bichos que aparecem em determinados locais e ficam literalmente cuspindo na sua cara. Chato! E é claro, mais tarde Turrell foi introduzido em Legacy of King Defiance, onde podemos enfrentá-lo e adquirir a habilidade perdida chamada Amplifier Force Project. Sou Reaver, como conhecemos hoje, e teve mais duas sequências. Mas você sabia que era pra tudo ter tido um fim ainda no primeiro? Sim, Raziel iria acabar com os vampiros de uma vez por todas logo no primeiro jogo. Porém, devido às limitações, problemas e atrasos na entrega do produto final, eles tiveram que mudar tudo de última hora. Além disso, várias áreas planejadas para a exploração pelos jogadores foram removidas do jogo antes do lançamento. Essas áreas não implementadas teriam expandido ainda mais o mundo de Nozla, proporcionando aos jogadores uma experiência mais abrangente e variada. Esses cortes, tanto na narrativa quanto nas áreas exploráveis, são reflexos de complexidades enfrentadas durante o desenvolvimento do jogo, onde decisões precisaram ser tomadas para garantir que o projeto fosse concluído dentro das limitações de tempo e recursos disponíveis. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Incluindo ele mesmo. Baita sacrifício, né? Mas não se desespere. Algumas coisas foram reaproveitadas nos dois últimos jogos da trilogia, concretizando as visões que o Raziel teve quando estava no Cronoplast, antes de enfrentar K LG. Como, por exemplo, a última batalha entre Ken e Raziel que acontece em Defiance, quando o vampirão alado está parado em um local misterioso portando uma River Vermelha, fazendo referência mais tarde a uma cena de Soul River 2. E, por último, quando ele acerta e mata a área para adquirir a River Amarela, concretizando assim um evento que acontece também em Defiance. A CIDADE NO BRASIL Legacy of Kings of River permanece como um clássico atemporal que capturou a imaginação dos jogadores com sua narrativa envolvente, atmosfera gótica e mecânicas inovadoras. Embora tenha enfrentado desafios durante o desenvolvimento, incluindo a remoção de personagens como Turo, entre outras coisas, a versão final conseguiu oferecer uma experiência única, um jogo de mundo aberto que ficou realmente à frente de seu tempo. A dualidade de planos, a jornada de Raziel em busca de vingança e a rica mitologia vampiresca contribuíram para criar uma atmosfera imersiva e memorável, mesmo com as promessas não cumpridas da narrativa original e sendo em tese o jogo esquecido. Soul River perdura como um marco na indústria dos videogames, deixando uma marca permanente na história dos jogos eletrônicos e no coração dos fãs que ainda reverenciam sua complexa teia de intrigas e mitos vampirescos. E você, nos conte aqui qual foi sua experiência com esse jogo? Você acha que as mudanças que deram origem às duas sequências cumpriram o papel esperado? Coloca aqui nos comentários e dá uma forcinha pra gente. Valeu galera, fui! E aí